Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago uma resenha de um livro incrível para vocês. Eu estou falando do livro Infâncias Roubadas, da autora Angela Marsons, publicado pela editora Gutenberg. Esse é o terceiro livro da autora publicado com a sua personagem principal, que é a Kingston. Eu só vim conhecer a autora, a personagem aqui no terceiro livro, mas são histórias independentes. Óbvio, se você começar lá do primeiro e seguir a linha cronológica de lançamento, vai ser muito mais interessante para você conhecer o passado da personagem, dos personagens policiais ali e tal. Mas assim, deu para eu curtir perfeitamente a história sem ter conhecido mais da personagem, porque, como eu falei anteriormente, são histórias independentes. Cada história, cada livro é um caso policial diferente. Aqui nessa história nós teremos um caso bem diferente, eu nunca tinha lido nada parecido. Aqui teremos um sequestro duplo. Duas menininhas de 9 anos serão sequestradas. Elas são muito amigas, são melhores amigas desde sempre, elas estão juntas. Suas famílias sempre foram muito unidas, sempre foram muito amigas. Até que o sequestrador solta uma bomba ali no colo da família. Além, obviamente, do próprio sequestro, todos percebem que não se trata de um sequestro convencional, porque os sequestradores estão exigindo uma espécie de leilão. Então, a família que der mais para recuperar sua filha, vai tê-la de volta. E a família que der menos, nunca mais vai ver de volta à sua criança. Assim que a equipe policial entra em ação ali, chefiado pela Kingston, as coisas vão se complicando ainda mais. O clima vai ficar cada vez mais tenso. Eles vão montar uma espécie de base de operações ali dentro da casa de uma dessas famílias, para receber todos os telefonemas, as ligações, os contatos dos sequestradores. E é muito tenso. Nossa, é muito tenso ficar acompanhando a equipe policial correndo contra o tempo, porque cada minuto é precioso ali num caso como esse. Atenção das famílias, sem saber se vão ter as suas menininhas de volta. Então, aqui nós teremos três pontos de vista. Esse ponto de vista da base de operações ali na casa de uma das famílias, com os policiais envolvidos, fazendo o seu trabalho. Teremos o ponto de vista dos sequestradores, os seus diálogos, as suas ações ali dentro do cativeiro. E tem um dos sequestradores, que, meu Deus do céu, ele é um personagem odioso, é um dos piores vilões que eu li nos últimos tempos. Ele é maquiavélico, ele exala ódio, ele é muito agressivo, extremamente brutal. E a gente fica com o coração apertado, assim, a cada momento que ele se aproxima daquelas crianças. Nossa, a gente não sabe o que vem pela frente, não sabe se vai ter muita judiação, se não vai. Então, é aquela tensão o tempo todo durante a história, porque esse homem está querendo judiar, está querendo matar. Mas, se isso vai acontecer ou não, é só você lendo para saber. E teremos também o ponto de vista das próprias menininhas. Elas são muito fofas, são das partes mais fofas aqui da história, das mais emocionantes também, uma dando força para a outra. Quando uma vai caindo, a outra vai tentando levantar a coleguinha. É muito tocante, assim, eu fiquei bastante emotiva lendo essa história. Esse livro foi a leitura do mês de outubro no Clube dos Trailers, então todos lemos juntos. E a cada um que finalizava a leitura, nossa, eu amei que livro maravilhoso. E só fazia a gente se empolgar ainda mais quem não tinha finalizado a leitura. Eu li em duas pegadas, né? Porque a gente tem a discussão de 50% e depois a live de 100%. Então eu li 50%, assim, devorei os 50%, aí larguei o livro, porque a minha vontade era pegar e finalizar. Mas eu gosto de sempre finalizar partinho da live, para estar com as minhas impressões, assim, bem fresquinhas no momento da discussão. Eu acho que na véspera, dois dias antes da live, eu peguei mais uma vez e finalizei essa história. É muito envolvente, é muito instigante. Você quer a todo momento saber o que está acontecendo, se realmente vai ser aquilo, se realmente vão devolver apenas uma menina, vão matar a outra. A gente não sabe, não tem como prever muitas ações aqui nessa história. Eu, numa certa altura, eu acabei desconfiando de uma peça-chave. Eu não vou nem citar um nome específico, mas uma peça-chave aqui da história, eu acabei desconfiando quando essa peça entrou na história e aí no final eu estava certa. A motivação, como sempre eu não acertei, né? Eu acho muito difícil acertar motivações, pelo menos para mim sempre é muito difícil acertar os motivos que levaram alguém a cometer algum crime, tipo assim. Eu nunca acerto, mas a peça-chave eu acertei. Mas eu achei, assim, apesar de ter amado essa história, devorado esse livro, eu achei o motivo muito bobo, muito tosco, muito fraco, por toda a movimentação, todo o auê da história, eu achei o motivo muito bobinho, sabe? Achei bem fraco mesmo, infelizmente, tem esse ponto negativo, mas é um pontinho bem pequenininho, assim, que não tirou para mim a grandiosidade dessa história. Dei cinco estrelas, mesmo com essa pequena ressalva ali, que não... Me incomodou, sim, mas é um pequeno detalhe diante de tudo que acontece aqui nessa história. E esse detalhe foi uma das coisas que incomodou a maioria das pessoas também. Nem todos, né? Mas aqueles que se incomodaram com algum detalhe, foi realmente esse detalhe que eu também me incomodei. Mas, enfim... Uma leitura maravilhosa, cinco estrelas, um dos melhores livros que já lemos no Clube dos Thrillers. Com certeza eu quero ler os dois primeiros livros da autora mesmo, que já comecei no terceiro, mas eu quero começar pelo primeiro, partir para o segundo depois. E aguardar ansiosamente a editora Gutenberg trazer novas histórias da Angela Marsons e da King Stones aqui para nós. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de clicar no like, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!